Amigos do Portal JC 24 horas, nós estamos ao vivo do quartel do 3º BPM, onde nesse momento uma viatura chega com uma moto, essa moto possivelmente seja produto de curto, inclusive a gente já tem uma informação super oficial, que aliás são duas motos, sendo que uma delas tem as marcas de mototaxi, as cores, inclusive a placa vermelha, nesse momento o Tenente Renato, justamente estão chegando dessa diligência, justamente com o Sargento Veloso, que está aí presente, e está aí o produto que a polícia acaba de trazer, essa moto, são duas motos, né? Bom, essa Pop 100, cor branca, está aí essa moto que a polícia acaba de chegar, você está conferindo aí, a primeira mão no Portal JC 24 horas, e essa Honda CG de mototaxi, está aqui a placa vermelha, né? Placa vermelha 8473NiM. Tenente Renato, essas motos foram encontradas aonde, Tenente? Bom dia. Segura aí. Fora a continuidade do Motel Chalé, os elementos a perceber e a presença da viatura evadiram-se em direção à estrada vicinal, onde eles, quando perceberam o cerco da polícia militar, abandonaram as duas motos e se evadiram a um matagal. Opa, fiquei então. Então, está aí essas duas motos que a polícia militar conseguiu recuperar agora, porque você está ao vivo, são 6 horas e 55 minutos, e está aí essa Honda Pop, cor branca, de placa NIU7269, e essa CG de mototaxi, de placa NIM3473. Nós vamos agora, opa, Razi, muito obrigado aí pela sintonia aí no nosso canal aí no Facebook. Nós vamos aqui no gabinete do comando, ver se o Tenente Coronel já se encontra no seu gabinete, como ele faz toda manhã, né? Vocês viram aqui, aqui nossa amiga Titia e o Denis, né? O pessoal aqui do Terceiro Batalhão, estamos ao vivo para o JC 24 horas. Vamos ver aqui se o comandante encontra-se no gabinete. Aqui é a foto dos que já passaram por esse gabinete, né? Vamos ver aqui se o comandante se encontra. Bom dia, comandante. Portal JC ao vivo, a gente já veio trazendo a notícia de duas motos recuperadas, né? Fizemos, inclusive, imagem dela e como o senhor já está inteirado aí do relato, né? Do plantão, como faz diariamente, vamos saber do senhor o que tem, além dessa recuperação, se o senhor já tem informações sobre ela e outras que foram registradas durante a sindicatória. Bom dia, comandante. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos que for no portal do JC 24 horas. Bom dia, Tenente. R. Costa, nós tivemos também o registro da recuperação de uma outra motocicleta após ser realizado um roubo no conjunto Pedro Simplice. Por volta das 11 horas da manhã, segundo informações das nossas guarnições, a senhora Nayara da Silva Mendes empolgou também ao Copom que sua motocicleta, que havia sido roubada durante a semana lá, foi encontrada aqui em Floriana, em Matagal. As guarnições foram até o local, constataram o fato e foi orientada a senhora Nayara para que procurassem o distrito policial, haja visto que já tinha o boletim de ocorrência de roubo registrado e precisaria se fazer a baixa para não continuar com esse registro. Tivemos ainda, como eu já falei anteriormente, uma motocicleta que foi roubada por volta das dezenove horas no conjunto Pedro Simplice. Trata-se de uma POP100 de cor vermelha, a placa PIM4502, aqui de Floriano. As guarnições foram acionadas, várias diligências foram realizadas e já por volta de meia hora após o corrido, a guarnição da viatura 303 conseguiu localizar essa motocicleta no bairro de São Borges, próximo ali ao conjunto Pedro Simplice. A motocicleta foi conduzida ao pátio interno do batalhão, como nós tínhamos o contato do proprietário da motocicleta, foi entrada em contato com o mesmo e ele veio diretamente ao pátio interno do batalhão. Como não havia feito registro do boletim de ocorrência, já vista que meia hora após foi recuperada a motocicleta, ele recebeu a sua motocicleta aqui mesmo no quartel. Então ontem nós tivemos no primeiro turno a restituição de duas motocicletas produtos de roubo e agora pela manhã mais duas motocicletas foram recuperadas. Infelizmente ninguém foi preso, já vista essas motocicletas ter sido recuperadas no período da noite, as pessoas que estavam com suspeito do roubo dessas motocicletas se omisearam no matagal e para a segurança das nossas guarnições ninguém foi preso para não expor a nossa guarnição. Mas as motocicletas foram recuperadas e já algumas restituídas aos legítimos proprietários. As outras se encontram aqui no batalhão amanhã durante o expediente, nós vamos fazer os procedimentos para fins de restituição aos proprietários. A gente pode definir como um dos melhores plantões dos últimos dias, né comandante? Exatamente, Início, pois nós poderemos dizer que foi um dos melhores plantões na Javicha que houve uma resposta da polícia nessas ações delituosas. Vamos dar continuidade com o nosso serviço hoje, do domingo para segunda-feira, com o empenho e compromisso de todos os policiais unitários. Para isso eu queria, de público aqui, agradecer o empenho de cada homem e cada mulher que trabalhou no plantão de ontem e que teve esse empenho e compromisso com a missão de bem servir a nossa sociedade. Bom, vou fazer aqui um pedido de público. Aquela postagem que a gente fez sobre as blitzes que vem sendo feitas, alguns internautas mandaram mensagem na nossa página pedindo que fossem para os seus respectivos bairros. Então, como fica esse trabalho itinerante? A escolha dos bairros, pelo número de ocorrência e se vai continuar esse trabalho, então? Nós temos feito um levantamento onde está havendo roubos de motocicletas, arrombamentos da residência, tráfico de drogas, enfim, esses delitos de natureza mais gravosa. Para isso é que nós fazemos essa seleção dos bairros onde nós estamos trabalhando a princípio. Nós vamos estar aí em todos os bairros da nossa cidade, principalmente na periferia, a fim de coibir o tráfico de drogas, o tráfico de armas e também identificar veículos roubados, como nós fizemos no plantão de ontem para hoje. Não dizendo aqui que alguns bairros merecem mais atenção, mas é porque as ocorrências têm mais incidência em determinados bairros. Para isso a gente está continuando ainda nesses bairros, mas todos os bairros em Floriano serão atendidos. Nós vamos fazer essa blitz itinerante todos os dias em vários bairros da nossa cidade. Ontem mesmo nós fizemos novamente no bairro Princesinha a Javista lá se encontrar o maior número de pessoas delinquentes e residentes naquele bairro. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Foi um bom plantão, então, aí, graças a Deus, nessa recuperação desses veículos. A gente finaliza a nossa participação mostrando esses números que são extremamente positivos para a sociedade e, em particular, para a polícia que foi a responsável por esses números. Terceiro PPM e JC, 24 horas como sempre. A gente finaliza a nossa participação mostrando os números que são extremamente positivos.